Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. O governante sublinha, política de compensação precisa e decreto lei pública e jornal da República onde sai base para o processo de implementação. O governo do senhor Fidelis, presidente, não é o conselho ministro de minha decisão. Mas a decisão também tem que estar em uma lei, tem que ir à prova, tem que ir à prova. E a lei também depende do lugar do mundo para ir à promulgação, senhor presidente. E quando a lei está em bolsa de lima, significa que a gente implementa a lei. A lei está em bolsa de lima, significa que a lei está em bolsa de lima.